Música Temos aqui uma situação peculiar que acontece por vezes no DraftCAD quando queremos utilizar tramas e queremos inverter o sentido das tramas de uma forma rápida e simples aquilo que eu tenho aqui do lado esquerdo é o pormenor do que seria uma fachada, por exemplo, revestida com aglomerado de madeira em que o veio da madeira vai sofrendo modificações de painel para painel fazendo este efeito em que de um lado está o veio orientado de uma determinada forma e no painel ao lado o folheado está orientado com o veio de outra forma, portanto a fazerem 90 graus uns com os outros aquilo que eu pretendo fazer é exatamente aquilo que aqui está, mas deste lado seria lógico utilizar com esta trama, fazer um mirror e selecionar o primeiro ponto e o segundo só que o que acontece é isto que aqui está, portanto eu seleciono o comando mirror aqui em cima seleciono a entidade, seleciono o primeiro ponto e o segundo da linha de espelho ele pergunta-me se eu quero eliminar os objetos e eu digo que não no preview puderam ver que a trama de facto aparecia espelhada mas quando efetivamos o comando ele volta a ficar como estava anteriormente e se eu tentar agora outra vez modificar a trama, ela volta sempre ao seu estado original e então como é que eu posso fazer um mirror alterando a orientação do veio como eu pretendia para isso eu vou ter que modificar o valor de uma variável do draft card chamada mir ats portanto eu escrevo na linha de comandos mir ats portanto só consigo utilizar esta variável em modo texto e ele pede-me para especificar um novo valor para o mirror ats e eu ponho o valor 1 enter vamos ver agora como é que ele se vai comportar portanto eu faço mirror, seleciono a trama confirmo no botão direito do rato, seleciono o primeiro ponto e o segundo e quando ele pergunta se eu quero eliminar os objetos originais eu digo que não, e agora sim ele já me fez o mirror vamos agora fazer para cima, mirror, primeira trama e a segunda confirmo no botão direito do rato defino o primeiro ponto e o segundo da linha de espelho ele pergunta-me se eu quero eliminar os objetos originais eu digo que não e agora iria para aqui acima desta vez vou selecionar os quatro faço a mesma coisa aqui e obtenho muito rapidamente o revestimento desta fachada sem qualquer tipo de complicações e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti